Recado rápido, molecada. Como muitos de vocês sabem, eu abri uma votação, uma enquete na comunidade do canal outro dia perguntando se eu criava um canal novo só pra games ou se eu colocava os games tudo aqui. E mais de 80% votou pra eu criar um canal só de games, pras coisas ficaram organizadas. Faz sentido. Então, eu criei o canal que se chama LukaPlays. Lá eu vou colocar Minecraft, Clash Royale, Brawl Stars, todos esses joguinhos que vocês adoram, que vocês gostam tanto e que vocês me pedem bastante, tá bom? O link está na descrição desse vídeo aqui. E você pode ir lá conhecer, se inscrever e fazer parte dessa nova comunidade de games lá no meu canal, beleza? Falou! Fica com o vídeo. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luka, mais um vídeozinho de Beyblade. Hoje a gente vai fazer mais um teste pra ver se a Beyblade fica mais agressiva ou não. O negócio é o seguinte, alguns de vocês me falaram alguma coisa sobre a tampinha, aquela tampinha que vai na parte de baixo do detergente. Por quê? Quando eu fiz a Beyblade, eu tirei essa tampa... Não, no primeiro vídeo que eu fiz, eu deixei essa tampinha aqui. Depois eu tirei, porque tem gente que falou pra mim que eu fiz errado, que eu precisava tirar. Só que também teve gente que me falou que essa tampinha aqui deixa a Beyblade mais agressiva. Então eu acho que a gente podia chamar isso aqui de ponta de ataque, não sei. Acredito eu que isso sirva como uma ponta de ataque. Só que a gente tem que testar, a gente tem que ver se a Beyblade vai ficar mesmo mais agressiva. Então a gente vai fazer uns 3, 4 testes. E eu vou rodar a Beyblade de ferro sem essa tampinha e depois eu vou colocar pra ver o que acontece. E é lógico que no fim a gente vai fazer uma batalha, porque tem que ver que vantagem Maria leva com isso aqui, né? Então vamos lá, vou ajeitar tudo aqui pra gente fazer os testes e a batalha. Muito bem, gente, eu tenho aqui a minha Beyblade de ferro com o lançador que eu já ensinei a fazer. Tem aí no cartão do vídeo. Então eu vou lançar sem a ponta, sem a ponta de ataque. Eu vou chamar de ponta de ataque, tá? Então vamos rodar aqui. 3, 2, 1 e... Vai! Então a gente tá vendo que ela tá se movimentando bastante aí, vamos continuar olhando um pouco. Ela se movimenta um pouco com o desenho da arena, mas não é tanto assim. Aí chega num ponto que ela fica mais paradinha, parou. Aí, agora ela resolveu ficar aí num lugarzinho da arena. Isso sem a ponta de ataque, tá bom? Parece que ela realmente não está tão agressiva, ela tá mais na defensiva. E isso pode ser uma batalha mais de resistência em questão de ver qual Beyblade que gira mais. Tá, beleza. Então agora, vou parar ela aqui mesmo. Vamos colocar a ponta de ataque. Então eu vou colocar na Beyblade. Tá colocada aqui. Vamos ver o que que vai acontecer. Minha Beyblade preparada aqui, de ferro, lançador, ponta de ataque preparada. Vamos ver como que ela vai se comportar agora. 3, 2, 1 e... Vai! Caramba, ela tá girando em volta da arena. Ela não para de girar. Parece que ela tá buscando alguma coisa pra atacar o tempo todo. Tá até balançando a arena. Então eu acho que é verdade. Eu acho que essa tampinha, essa ponta de ataque, realmente deixa a Beyblade mais agressiva. Chegou num ponto que ela tá parando agora. Exatamente igual quando ela não tava usando a ponta de ataque. Mas vocês viram que o comportamento foi completamente diferente. Ela ficou girando aqui em volta da arena. Então agora a gente vai fazer um teste numa batalha mesmo. E eu tenho uma Beyblade de ferro sem ponta de ataque. E uma Beyblade de ferro com ponta de ataque. Vamos testar as duas ao mesmo tempo aqui. Muito bem, gente. Tenho as duas Beyblades de ferro aqui prontinhas. Olha só. Uma com a ponta de ataque e outra sem. No lançador duplo que eu ensino a fazer no canal, é só clicar no cartão. Vou colocar as duas pra batalhar agora, hein? 3, 2, 1 e vai! E olha só. Essa que tá girando tanto aqui é a que tem a ponta de ataque. E realmente ela fica... Parece que ela tá muito mais agressiva. Ela vai pra cima da outra direto. Olha só. Ela fez a outra parar. Ela atacou tanto que fez a outra parar. Chega uma hora que ela fica calminha. Mas parece que no começo ela quer atacar. Vamos fazer um último teste. Muito bem as duas Beyblades preparadas novamente aqui. Com ponta de ataque e sem ponta de ataque. Vamos rodar as duas aqui em 3, 2, 1 e vai! Olha só. As duas estão se movimentando bastante. Mas a que tem ponta de ataque, com certeza, ela tá bem mais agressiva. Dessa vez, não tá tanto assim. Mas você pode ver que ela tem muito mais vontade de se mexer, de atacar, de ir pra cima. Só que agora elas estão aí as duas paradas numa batalha mais pra ver quem gira mais. Mas mesmo assim, no começo dessa batalha, a Beyblade com a tampa de ataque tava bem mais agressiva. Ela vai parar! Ela perdeu, rapaz! Talvez isso signifique que a ponta de ataque dê mais agressividade pra Beyblade. Só que menos resistência pra girar. E aí ela gira menos. Vamos fazer um último teste? Mais uma batalha? Nunca é demais batalha, né gente? Muito bem. Quarta e última batalha. As duas estão preparadas aqui. Uma com ponta de ataque. A outra sem ponta de ataque. 3, 2, 1 e vai! Olha só, pode ver, ó. Aqui tem ponta de ataque e fica doidona querendo brigar. Em quase todos os casos foi assim. Ela vai, ela ataca. Vai chegar uma hora que ela vai meio que parar de atacar. Mas, aí ó. Agora elas ficam mais calminhas. Mas sempre... Opa, só porque eu falei. Ela atacou de novo. Então essa ponta de ataque aí... Olha só, ela tá batendo. Tá fazendo a outra cambalear. Olha, ela não para. Ela fica atacando a outra sem parar. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Ela atacou tanto que ela acabou perdendo força. Mas independente disso, parece que é verdade mesmo isso que falaram, né? Apesar dela ter perdido essa Beyblade que tem a ponta de ataque. Parece que realmente ela ficou mais agressiva quando eu coloquei a ponta. Então, na verdade, eu acho que é uma boa você manter a tampa do detergente para você mudar o modo da sua Beyblade de ataque para defesa, para resistência. Acredito eu. A gente aprendeu alguma coisa aqui com isso aqui. Caso vocês queiram, a gente pode fazer outros testes aí para a gente ver o que é melhor de verdade. Mas nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like para ajudar o canal a crescer. Se esse é o primeiro vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação que aí o YouTube te avisa sempre quando eu solto vídeos novos. Então a gente se vê no próximo. Aquele abraço. Até lá.